Que música é essa, Isa? Eu não sei. Tu criou agora? Tu criou agora? Esse som é muito diferente. Tu viu só? E o que tu achou? Tu gostou ou não? Uhum. Legal, né? Uhum. Acho que eu criei essa música. Essa tu criou? Uhum. Pensa num nome pra ela, então. Isso. Eu não sei. Pensa, inventa um. É inteligente. Vou botar ela na praça. Acho que eu sei. Como? Como que é, então? Música diferente. Ah, legal esse nome. Acho que eu queria ficar aqui no ônibus. Tchau. 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 Tchau.